A coisa muito importante da gente realmente ter consciência é de que esse modelo de escola que está aí, ele precisa ser revisto. Tem muitas coisas que a gente faz por hábito, porque estão cristalizadas. Então, uma revisão curricular é uma oportunidade para a gente repensar toda a escola. É por aí, quando a gente define as nossas intenções pedagógicas, os nossos objetivos educacionais, que a gente pode rever, inclusive, práticas, ambientes, materiais, formação de professor. O que dentro da inovação curricular é importante a gente considerar? Primeiro, o que faz sentido para os estudantes de hoje, conhecê-los, escutá-los e entender o que está fazendo sentido para eles. Depois, realmente pensar no que eles precisam aprender e desenvolver para se prepararem para a vida no século XXI. O que eles estão aprendendo? Realmente faz sentido para os desafios que eles vão ter pela frente? Estão respondendo tanto as questões ambientais, sociais, pessoais, profissionais, que estão colocadas no mundo contemporâneo? Isso é fundamental que a gente pense, bem como qual é a aspiração. Estamos formando pessoas para construir que sociedade, que mundo? Nesse sentido, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz algumas contribuições e desafios também. A grande contribuição é essa concepção de educação focada no desenvolvimento integral do aluno, que está posta no capítulo introdutório. Essa ideia de realmente promover o desenvolvimento dos estudantes nas dimensões física, social, emocional, cultural, intelectual. Outra questão importante são as dez competências gerais que estão já em consonância com os desafios da vida de hoje, do século XXI. Porém, a gente ainda tem o restante da base muito focado nos componentes curriculares, muito fragmentado, seriado. Então, como é que a gente não se deixa engessar por alguns dispositivos que a base traz e a gente se concentra, de fato, em aproveitar essa concepção de educação para a gente repensar os nossos currículos e fazer com que eles, de fato, atendam a esses interesses, essas demandas que já estão postas.